Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que o contrato de serviços advocatícios é protegido pelo sigilo profissional. Por unanimidade, os ministros da quarta turma entenderam que por ser um instrumento essencial da relação entre o advogado e seu cliente, o contrato de serviços advocatícios está protegido pelo sigilo profissional e pela inviolabilidade do exercício da advocacia. O colegiado firmou esse entendimento ao dar provimento ao recurso em mandado de segurança interposto por um advogado contra a decisão judicial, que obrigava o profissional a apresentar o contrato com o cliente. Com a determinação, o juízo pretendia obter o endereço do cliente para dar prosseguimento a um cumprimento de sentença. Isso porque, segundo os autos, após não serem localizados bens para penhora, o juízo determinou que o advogado informasse o endereço do cliente. Ele atendeu a determinação, mas o executado não foi encontrado no endereço fornecido. Por isso, foi determinado, a pedido do credor, que o advogado apresentasse o contrato de serviços. Contra essa decisão, o advogado impetrou o mandado de segurança no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando que ela feria o direito líquido e certo à inviolabilidade dos documentos relacionados ao exercício da profissão. O TJ indeferiu o pedido. No STJ, o relator do recurso, o ministro Luiz Felipe Salomão, afirmou que a advocacia é função essencial à administração da justiça, conforme prevê a Constituição. De maneira que não se pode considerar que as prerrogativas sejam um privilégio corporativo, pois, na verdade, são uma proteção ao cliente que confia documentos e segredos ao seu procurador. O ministro lembrou ainda que o Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes, reiterou a necessidade de que seja assegurada a inviolabilidade do advogado. Acrescentou ainda que, assim como na Constituição Federal, o Estatuto da Advocacia também estabelece que o escritório e documentos não sejam violados, salvo hipótese de busca e apreensão. Legenda Adriana Zanotto